Eu paro o que você tá fazendo, que eu quero entrar agora em um dos principais assuntos dessa segunda-feira, é uma história impressionante, tá? Imagina um garotinho, me dá a foto do garotinho, do garotinho. Esse garotinho começa a crescer e ele fala pra mamãe dele, mamãe, eu vou ser médico, quando eu crescer eu vou ser médico. E a mãe fala, vai sim filho, você vai ser doutor. E as pessoas que estão em volta começam a dar risada, ele tem autismo, ele não vai ser médico. A mãe vira e fala, ele vai ser médico sim. E as pessoas que estão em volta começam a dar risada, esse menino vai pra escola, na escola ele sofre bullying porque ele realmente tem autismo. Mas junto com o autismo ele tem sonhos, objetivos, ideais, vontade, garra, família, mãe, amor, ele tem tudo isso. Mas é impossível, não, não é. Não é impossível, pra aquele que crê nada é impossível. Esse garotinho queria ser médico. Ele se tornou médico. Pode me dar aqui. Esse é o doutor. E aqueles que riram, aonde estão agora? O jovem com autismo que desafiou diagnósticos e se formou em medicina. Agora, você vai conhecer a história de Enam. Este é Enam Rezende. O autista que virou doutor. Quase todos falaram que ele não chegaria lá. Mas a mãe acreditou. A mãe não deu ouvidos para as brincadeiras, para as gozações, para as críticas. Olha onde ele está. Sabe o que a mãe disse? É um dos períodos mais felizes da minha vida. A mãe é psicóloga. O nome dela é Érica. Para ela, que há quase 20 anos, ouviu de uma professora de Enam que o garoto não conseguiria ser alfabetizado. Ela hoje, essa mãe, ver o filho concluir o ensino superior é uma emoção que ela não consegue descrever. Enam é autista. E, desde criança, enfrentou preconceito, sofreu bullying, por conta de suas características. Em razão das ofensas que ele ouvia de colegas, ele relata que ele sempre se sentiu inferior. O jovem conta que a conclusão do curso de medicina é também uma forma de provar que ele é capaz. Ele sofre com o transtorno de espectro autista, o TEA, popularmente conhecido como autismo. Uma desordem complexa do desenvolvimento cerebral, que se caracteriza por dificuldades na socialização e comunicação. Além de padrões de comportamento considerados repetitivos. Mas ele, mesmo enfrentando tudo isso, ele conseguiu vencer. Segundo um estudo feito por cientistas americanos, a estimativa é de que aproximadamente uma a cada 59 crianças, hoje, tem alguma característica do TEA. Tem alguma característica do autismo. Esse menino se formou em Cuiabá, Mato Grosso, aos 26 anos. Ele aparece ao lado de um totem ali, deve ser o pai. E ali você vê ele na classe com os professores e as comemorações continuam. A mãe está orgulhosa. O menino que sofria de... Sofria bullying, sofria gozações, hoje se tornou médico. Lombardi, que história? Você sabe que é um desafio tão grande, né? Porque muita gente fala, ah, não vai ser nada, imagina, não tem condição. Tem até médico, que quando passa por um exemplo, fala assim, ó, esse aqui não tem jeito. E está aí, ó, um exemplo. Então você tem que sempre insistir, persistir, porque dá certo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.